Oi gente, estou aqui na Avenida Paulista Chegando aqui na Avenida Pantene Um espaço super legal E eu acredito que vocês vão gostar bastante Então fiquem ligadinhos aí que eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, está muito incrível aqui Eu nem entrei ainda Oi gente, acabei de chegar Olha o que eu encontro aqui Deve me acharar A acharar mais linda que eu poderia ter, gente E está incrível Vou dar uma vó no chiné E está incrível E está incrível Obrigado. 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 Último dia. Bem legal. Show da Karol Conká, gente. Olha quem está aqui comigo. Me... Vem. 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 Vem.